Música 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 Serralde eu to atrasado mano Música Música Fica 2x2 e 3x1 2x1 e o Feira Acho que passou mano Acho que passou já Granada a janela aqui Música tem vip em cima vip eita quase janela tá limpa da cara para vir para não tem deslize a janela tá limpa ainda e deve ter lixão ó deslizei as maior caras e não tem nada aqui não não mano você vai no lixão quinta-feira ai eu eu passar avisa ai tá avançando o gol devagarzinho tem aqui na feira lá em cima viu no deck me derrubou o de cima peguei peguei ele virou não não tava só mirando feira peguei o gol eles vão entrar aqui mesmo pode vir janela tem como palmeira aqui o round inteiro mano relaxa 20 segundos tem uma janela mano não matei ainda cara jesus fiquei aqui o round inteiro ta janela ai porra ta la também o outro da cara ai que eu vou matar mano correu voltou para o quadrado não ta la janela ainda passou ta em cima não vou matar esse cara da cara da cara vou ali a gol agora beleza sai do feijão to aqui na grade já tem gol já cês viram moquei aqui o gol pra pegar o na grade tem lá na grade lá só que cês tão por ai meio feijão ou costa viu não porque o smoke amarelo fica ruim de ver mano a branca é mais fácil se moca o gol quando a minha acabar ali mano já tem dois mano tem lá nossa viu o cara tem um marcando o corte lá cara ó tem um indo para dois só um piscina 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 e lixão pode ressar tão fuzil indo para dois se fuzil ia pegar vocês como dois três gol mano fuzil sniper e médico engenheiro na feira se der pode ressar velho perde tempo não to escutando aqui perto de mim eles tão na piscina passando o gol já eu te ajudar caralho entrou bom putz mano plantou dois tem mais um piscina sniper tapa o hit fui lá para debaixo da janela travando no bomb morre demônio caralho ah que for hit meus ovos mano cê é louco o inimigo eliminou nossa equipe segura esse Wilson ai cara toma só led mano inicio da rodada hoje eu to nibba pra caralho hoje não to positivo mas se fosse só tu na moça na moça é todo dia né viado passou um passou um passou um não o cara é franco ta ligado né mano passou um ai carai se eu moro dos cara pulando eu vou ficar pulando porque eu vou lá ai meu amor não consigo pegar esse fixo to zoante então é mês sim mês não é mês sim mês não to zoando mês sim mês não to vendo nada lixão não tem no gol ai avançando fica ai camper na cara satanás jesus cristo to igual uma palmeira ai o outro não sabe se xinga ou se chama por jesus não vou ruxar os caras nem ferrando os caras tem que plantar se o wilson te pegar de jeito ai meu irmão vai tomar do wilson eu to na merda aqui salva ai meu irmão ruxou 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 ai 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 ta na piscina bomb boa só um mano eita ai ó ai sim mano ai ó meu ruxo desencadidou isso ai dá um pé de um na janela ai você vai ver como é que o pau vai pegar os caras passando eu vou ruxar pela janela pela feira então vai 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 ver que o pau vai quebrar agora e se o wilson subir eu to fudido não vou matar ele mano pode crer deixar o wilson comigo vou mostrar pra vocês a mané de wilson ai engenheiro tancou o hs aqui mano ai buraco buraco ai buraco buraco dois buracos aqui no lixão buraco dois buraco fuzil e médico avança de janela galeria que bosta de granada ai os caras os caras ta com dois médicos putz o espiritismo é todo médico vai ter no minimo dois médicos em cima eita ta no go go sniper peguei um passando ai peguei um passando ai em cima janela ai serveto tem um aqui no arco viu botou buraco tem um fuzil buraco ai ainda vai morrer ai serveto arco mais um serveto encosta janela acho que vai ter arco janela é ela pulou piscina pulou janela piscina subiu pro bombe médico vai subir mais uma janela ai subiu o bumbu vamos ruxar todo mundo mano nós pega vamos acelerar pra cima deles ai voa lixão vai na ultima não subiu a gente joga certo mano só que nós tem que ruxar junto ele ta morrendo que agora era um vamo junto mas acho que isso vai dois nesse round é pô eu to da hora dois vai ti tu faz highlight ai pra calar a boca do italia não eu que to precisando ai eu vou dar carpo e os cravados hahaha deixa eu tentar pegar ele ai que nós crava mais mano só ta errando o tiro ele ta em cima esse cara ta em cima ta em cima eita chutou chutou em chutou entendeu do bob rapaziada eu acho até agora isso cravado não me matou tem mura é mura rapaziada bolsa é recto tem bomb tem bomb medico no cante em cima foi um piloto Yeah tu bom não tem o medico medico em cima só em cima valeu c É só em cima, se verão. Boa plantada. Boa. É hack. Vai. Não, não tem em cima mais não. Só os dois bombes. Terceiro é passado e não... Só um. Boa, garoto. É hack. É hack. A Clay. As Clay. Tá adiante Clay aí. Menino, queixudo. Ah, aqui é full cash. Mas será que essa bota consegue desarmar, sem explodir a Clay de Enche? Não, mas é, se pegar a Clay, o escudo saiu correndo. Dá pena duela, vou jogar duela. O cravado eu vou jogar essa porra. É onde? Dois. Pai vai arborizar aqui. Passou pra direita. Jesus, mano. Joga com o pai aqui, velho. Que isso, mano. Que fase, velho. Não, a fase hoje tá... Tá favorável, não. Ae, meu irmão. Vambora, time. Não foi o Wilson, não, tá? Pou game. Pou game. Pou game. Pou game, rapaziada. Vai. Vem na esquerda aí da rua, viu? Ai, carai. Ai, carai. Vou buscar esse Wilson aí. Vou buscar esse Wilson aí, meu irmão. Ai, carai. Eu morro, Ricardo. Cadê o Wilson? Tá bom, fuzileiro. Ai, meu Deus. Olha o Wilson aqui. Ai. O Wilson. Isso não é pra o carai, mano. Isso não é pra o carai, tio. Vem. Vou pegar o Wilson na feira, velho. Deixa eu ver. É o início da rodada. Mano, eu fui foral. Eu passo mal, velho. Eu morro. Ah, mano. Que mentira, velho. Ué, ué. Tirou de parede ali o Itália. Não, isso aí... Aí, ó. O Wilson foi salvo pela net agora, velho. Vocês tão vendo, né, galera? O cara, quando tem sorte... É, o Wilson, mano. O Wilson morre na granada. Nossa, velho. O Wilson cagão. Deu três PC, mano. O cara cagão isso, Wilson aí, mano. Mano, ele errou quatro tiros em você ainda, velho. Deu três PC. Não, eu devia estar contando um hit em mim. O cara já ficou com tanto medo que se matou, Wilson. Resta nós aí, Otis. Que é o que eu mato esses caras tudo aí. Tem dois médicos. Qual é o site? Os dois corpos tão aqui na saída do deck. Vai cober. Médico, feira, feira. Tem médico, puxou. Puxou lá. Nossa, ela comeu com o de alho. Tocou, gente. Vai que se empolgou, mano. Se fosse janela, você matava ele. Ah, tem um médico janela. Ah, não sabia que ele tava ali. Quanto é nada, dois mil. Ele tem mais culpa que essa não. Olha pra cima, Fex. Olha como o céu tá bonito. Meu Deus. Qual a polisão preta. Ele filhou, velho. Não adianta pedir, cara. Vamos lá. Nossa. Nossa, o senhor. Não é bom que eu vou feio, mano. Jesus. Bomba plantada. Jesus apaga a luz Só aqui Ainda é o Ludor ali Boa A esquerda, Fels Passou a terceira cabe Boa, tá entrando pelo bolo Você foi estuprado com sucesso Nem sei como esse cara matou Tava fugido O outro acho que atirou também O outro acho que atirou dano Você tomou um tiro combado É, foi dois tiros Você foi estuprado Agora não vai dar três PC não Vou pegar Eu morri com isso e tá aliviado Confia, ah mano Jesus, mano Ah não Moral Olha o best aqui na escada Ninguém viu E tem 3, tem double-doll Dentro do bolo Dentro do bolo Sai daí Eu tô com medo Tá cara aqui Eu tô me abrindo Eu posso Ô galera Tá difícil ver só vocês O resto morre dois Ah, o cara mete perfurante Desgraça, mano Tem no feijão, velho Tem no feijão, Fels Vai por aí não, Beato Deve ser médico Calma, eu vou me benzer, cara Eu acho que tá esmocado aqui Ainda bom, ficou na feira Tem feijão, mas não Vai escadão, vai escadão, Fels Tem um cara bugando janela lá no médico Não, tem que pente, feira e tem um Um dos fuzil deve estar lá no arco Marcando a bomba Esse aqui me matou, Fosso Ah é, sobrou só um Caralho Só um bicho ao mesmo Vai pelo deck aí, Krio Eu acho que ele tá embaixo Ele tá na base, mano Tá na base Pode correr plantar Ah, tá ali, tá 2 Cuidado da vida Corre e bota ali Ele também tá sem vida Tem 2x12, né Comer o cu dele, Cê veram Essa tava longe Ou você mata ele, ou você mata ele Ó, se morrer, vai perder a vaga no clã, hein, mano Tô visando já, 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 já Valei na vaga do clã, hein Trower, se perder o round, vai perder a vaga, hein, mano Sem botar pressão, hein Vamos recrutar só o general É, sem pressão, tio Botar o fujão de volta no clã, hein No 3, melhor A 23D Ganhando o tempo, né Agora já era, ruxa não Ah, não tem como perder o round de ar, mano Esse cara aí, esse cara aí que te dá a vaga, mano Esse cara aí é seu brother, hein, mano Seu novo brother aí O cara espera, o cara espera dar 8 Dá o pé na 2 Sabe quando ele ficou parado ali? É Ele foi mandar mensagem pro cara, mano Deixa eu ver aí, né Tá valendo a minha vaga aqui, brother Faz comigo não Passou bom, me dá o pé pra nós aí Vou arrebentar o Wilson, vai Agora eu mato o Wilson, mano Agora esse Wilson tá lascado É comigo e agora mesmo Vem, Wilson Toma, Wilson No meio da cara aí, meu irmão Olha a Clay Olha a Clay Na direita Matei o Wilson mesmo Caralho, eu tô fudido, mano Peguei enche E o México tá no cantinho esquerdo, velho Cantinho esquerdo o México, hein E dois médicos, dois médicos Se não o cara é quatro Abriu o azul O outro tá perdendo Tá, 3D, 3D que tava no azul Tá, 3D que tava no azul Tá, 3D agora Tem bomb ali Eu sou bomb Bom, vamos bater roubada O Wilson tá, acho que no 3D Mete o resto aí, se vai na direita aí, ó Principal Tem lá no bomb Os dois no bomb Nossa Perdemos a rodada Caralho Valeu, dá o pé lá na outra Tomei duas granadas e uma Clay Só a LEM Início da rodada Põe se eu consigo pegar esse cara passando agora Pera aí Tô com respaw É o engenheiro e o médico que tá passando pra direita Põe ou não, põe ou não, seus viados O Wilson fica na frente e ela dá bomba Ah, mano, que isso, ô, viado Os caras passam tudo na minha vida Eu não atirei, mano Que isso, velho Vamos pular a muro aqui Eu tenta virar? Não, vamos engolir esses caras aí, Wilson, bora Mateu o Wilson Caralho, matou o Wilson, viado Printa, cara Mano, os caras tá passando na minha vida Eu não tô atirando, cara, que isso, velho Peguei, velho Ah, mentira Verdade, velho Igual ali, eu só sou dois, ó Tá aqui, né, direito Ai, tá três, tá lá no palácio Ah, rapaz Vou virar pra cima do Wilson ainda, hein, mano História do Naruto aí Eu pegando ele na feira agora É agora, tá três a um pra mim, pô Acho que tá cinco ou seis a três, velho Vou dois Pô, janela Pô, esse aqui vale por dois, hein Hum, meu Deus É um, rapaziada Coé Ah, tem fuso e médico aqui no deck Fuso tá lá na frente Nossa, me tecou Vou subir janela, tá, ele segura aí Uh, meu irmão Olá, teu Wilson aí Devolvi, hein Vem, moço Bostão Esse cara aí, cuidado, hein Acho que tá cheiro Ah, mano, eu sou abençoado, cara Olha isso aí Falando que hoje ainda é meu dia, cara Hoje é janela Bora, fértil, bora, fértil É a minha skin open-cup aí da M40 aí Fiquei a gente no boca-bomba aqui Mano, a gente tomou uma rola, roubeca toda hora Deixa eu ver Passou por cima Que tática, Severo Passa pra nós as táticas aí Do feijão lá no deck Ah, o médico tava aqui Ah, você tática aí é a do Sniper, né Já mudou a janela Deixa eu aconar, galera O Wilson tá Vou mandar Tá o médico e o Sniper aí Nossa, me derrite, hein, meu irmão Vai, Itália Tá com medo do Wilson Mano, eu tô todo bugado, véi Que desgrama, mano Ah, o Wilson vai te pegar, Itália Puxelzinho, puxelzinho no Wilson Sou esquerda, Itália Ai, eu errei Errou Vem, Wilson Vou pegar o médico Porque eu tô confiado Nossa senhora Vai lá, galera Nossa, tá deitado Ô, louco Vai, Titão Ah, mano Malucu Tá 2x1 pra mim no Wilson Calma Calma Até mais uma Pera aí Vou mais a janela lá, não Só tomo Início da rodada Ganada 2x1, rapaziada Tô achando que vai ser 2, hein Ô, Smoká Peguei passando por baixo Metei granada lá já Passou, pô, estão passando tudo por baixo Derrite Mete granada aí no Nossa senhora Tá aqui tudo no lixão O Sniper subiu Vem, Wilson Dá cara aí Espera, cara Meio que o 7 é roubado É um buraco Aí, filho Vem aí, Wilson Boa Wilson é meu, hein Ele tava nos inimigos Vou matar o Wilson Legal, é meu Equipe inimigo iluminada Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Não, mano Tô com vergonha No sentido que eu tô errando Passou, passou 1 O bicho tem contra 2, hein Mas não passou todo mundo não Ah, passou por cima agora Mano Eu tô com o D-elemental hoje, cara O Itália tá mais bugado que tudo Gastou skill toda ontem É, mano Tem lixão Depois o maior carro gole Ó o perfurante do pai, ó Vai vendo Ó, tô profetizando Eu tô olhando em Jatitão Só cê conta o pai e o Wilson, né? Tô olhando em Jatitão Beleza Tem janela Aqui em cima O pai e o Wilson Deixa com nós Deixa com nós Lala ou no Wilson? Matei, matei Nossa, sem querer, querido Eu ia matar o cara da janela Granadei lá, ó Mano Granadei Cê não viu não Não, deixa quieto Médico lixão Médico lixão Deixa abaixo Deixa abaixo Deixa abaixo Deixa abaixo, mano Tem lá no lixão, lá Nossa, mano Tô na Disney Nossa, cara passando na tiro Que isso Tá tudo bem Tá tudo bem É muito firme Eu não Não, vou puxar nessa perna Tem janela Tem janela Tem janela Tem janela Tem janela Na esquerda Toma na cara Morreia Tá janela isso aí Tá janela Tá janela Já o cara apareceu Ah, eu quero que ele resse aqui Pra não pegar um chute Vai ficar delicado Não, acho que ele tá marcando aqui, ó Deixa o pai lá Ele tá marcando com o Itália lá Porque ele não pegou a bomba Pirei Onde que ele tá? Tá na janela Tá na deck Da boa Equipe inimiga eliminada Rodada bem-sucedida Descendo os locais de instalação da bomba Cuidado com as duas aí janela Vou puxa a janela Puxa lá Puxa lá Puxa lá que você conheceu o pai Ah, mano Que isso? Tô me roubei toda hora, velho Que jogo um lixo Tomei, tomei Só que foi pequeno O meu é grandão Ganela Já tomei granada Já tomei de costa, viu Ah, ela mexe de costa aí Tô louco Janela, passou Janela Eu fuso Derrite Tá irritadão Bota ele pra dar a cara aqui, rapaz Oxi Aqui tem coragem, vai ver Smokei o gol Gostou, mano O jogo tá bugado O pai tem coragem O pai vai lá no lixão matar os caras O jogo tá bugado, mano Tem um aqui no buraco em baixo Marcando Na esquerda ou na direita? Ou reto? Vou subir janela Ente então Oi? Esquerda ou direita? Esquerda, 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 esquerda Bem no cantinho Tem janela aqui Boa Tem um em cima também Bota nós aí, Severo Nossa senhora Dois lá no deck Calma, Severo Calma, Severo Tá do dói, tá do dói O Wilson tá piscina, rapaz Dois janelas Dois janelas Dá cara, Wilson Você vai passar pro Bobby Ai meu Deus Eita, cara Eu vou matar, calma aí O Wilson não te viu, Itália Morre, Wilson Feijão, gato Teleportou pra mim Teleportou não, mano Eu que... Não, mas o Wilson Ele passou por dentro da parede Aqui não teleportou não, mano Ah, esquece Pior que aqui não teleportou mesmo não, mano Que nem que tivesse, mano Pra poder falar, velho Meu Deus, velho É, Titão Hoje eu tô... Tô zicado Passou pra direita Dentro do bônus Aê, mermão Aê, mermão Aê, mermão Ah, mamão Aê, mermão Enri parado, mas então você tá valendo Dobodô, eu acho Ah não, Dobodô, sim Aqui, planta ou avança? Ah Aqui, na... Embaixo Embaixo, na esquerda Ah, que o pai cravou já era Confira, pra consagrar agora Fazer granada direto lá no Wilson Não, pode confiar Confia que agora eu peguei Já sabe o que eu vou cair do CC, né? Confia Confia Confia, tio Pode confiar Vai suar Falei que eu pegava lá, lá Só que entendeu, né? Peguei, mano Vambora, mano Vou subir janela Vambora, mano It's gonna be alright Tu... turururu Deve tá na dois isso daí Uhum, Pra... Não, Pra... Não, Pra da dois eu peguei É, pode tá na dois, né? É, pode tá na dois aí Marcando a bomba, né Vambora Cês tá ligado que a bomba tá na base, né, velho É, deve tá marcando a bomba eu acho que tá na do bodó, tá aqui ó, do bodó nossa senhora, roxou tá morto também? boa rodada bem sucedida caralho, que isso véi sai de mim sai de mim zica eu vou tacar uma granada aqui ui é só um archif aí tito cadê? cadê o archif? a luna cê tá de archif? meteu o louco titão, tá de novo archif aí mano? meteu o louco mano, vem aí véi olha o cara mano, mó traçoeiro véi eu não vi olha os caras os caras jogam de novo archif na cara de pau eu não vi doido, puta que pariu, cadê? não mano, roxa, nem no pvp eu uso véi cara, não que eu tava jogando nos copy pra ajudar o... não, nem no copy eu uso tio, nem no copy não, não que eu tava de para doido não, nem na nossa, nem de para eu uso véi caraca nem para, tem viado se fuder é sério doido, tá ajudando o manel mano, é o cara, é o pacote aí tá, aí mano, já pode essas porra aí eu vou usar também tchau 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 tchau